Deputado Samuel Malafaia, em seguida Dionísio, e agora Valdeque. Senhor presidente, colega, eu não concordo com essa fala do nosso querido deputado Alexandre, dizendo que quem concorda com esse projeto, que é um projeto importantíssimo, está defendendo o posto. Não tem nada a ver, eu não estou defendendo posto nenhum, quero gasolina barata, sim, mas tem modernidade, como ele falou, que vai criar um cartel dos postos. O pior cartel é o cartel do crime. Esse projeto, todo mundo sabe, que vem contra as intenções do crime organizado, que já negocia luz, gás, internet e outros serviços, e agora vai ter o combustível delivery, o que eles vão fazer? Pegar o carrinho, subjugar o cara lá e fazer com que o pessoal seja obrigado, nas favelas e comunidades carentes, a comprar esse combustível aí, cara. O projeto veio em boa hora, tudo tem, com relação a posto, tem a ver com a realidade do Brasil, e a realidade do nosso Rio de Janeiro, onde... Terminou, Samuel? Congelou? Presidente, é a Marta Rocha, o senhor poderia...